Polícia Trânsito Município Ainaru prende carreta ida no motorizada SIA. Polícia Trânsito Município Ainaru consegue prende carreta ida no motorizada SIA. Tamba documento, liuona data, validade no motorista Valo, laia carta condução. A passagem da Ojin consegue prende motor viatura SIA, composto com carreta ida ou motor Valo. O motor viatura SIA consegue prende coimas, total de coimas, 264 dólares. O 274 dólares, emana em SIA, embe menciona, embe selona emana ida, o total de coimas 12 dólares. Não emana em no alo selo, que se dá um selo, se ita se hen, depende se da selo vai gira, também está o tempo para SIA, 15 dias. Comandante Polícia Trânsito Município Ainaru, atu-tan, passa a revista, temos a nessa atividade socialização ida, atu-informa para o motorista SIA, nebe halau movimento, tem que respeitar os sinais, trânsito, nebe objecer o código de estrada. Sim, passa a revista, iha objetiva rua, ida, maca, atu-haré documento SIA, iha cala iha, se iha carrega ni niha, e se iha, se iha morisca, ou niha, liuteu na prazo, e ao mesmo tempo, itamos, fa a reinformação. Vai, iha motorista SIA, ou ixama a conduz veículo, iha dala um público ou seguro. Ao mesmo tempo, atu-raspeita, se iha estrânsito SIA, nebe, maca, ita, montateona, ita, neha estado, ita, no governo, montateona, iha dala, no iha vila. Tuira observação, jornalista RTTL, nota kata, iha passa revista ni, motorista balun, conduz motor, desvia húsi local, pássar revista, húsi autoridade de segurança, húsi einaro, napoleon saber, vai RTTL.